Olá, aqui é a Fabiana Lara do InglêsJá.com com mais uma edição do Café com o Inglês. Hoje eu vou, na verdade, fazer uma versão em vídeo do comentário do Marcelo Laureano. Ele deu praticamente uma aula de inglês dentro desse tópico nos comentários. Se eu não me engano, foi de um ou dois vídeos atrás e realmente foi fantástico o comentário dele. Então, eu vou aqui ilustrar aquilo que ele passou. Concordo plenamente. São palavras que, na verdade, elas se tornaram muito comuns no Brasil, ok? Que imagina-se ser de origem estrangeira, né? Porque são palavras em inglês. Mas se você pegar essa mesma palavra, for para os Estados Unidos ou até para o Reino Unido, algum outro lugar nativo, e você utilizar aquela palavra dentro dos contextos normais em que se usa isso no Brasil, não vai fazer sentido. Ou seja, as palavras que os brasileiros usam que são erradas ou palavras que não são tão comuns, assim como a gente imagina. Por exemplo, palavra número um. Notebook. Eu sei, eu sei, eu sei. Você fala, ou já falou, notebook. Nunca mais, ok? Notebook. Bem seco. Notebook. Notebook. Notebook, tecnicamente, sim, pode ser um tipo de computador, aquele portátil. Pode ser também um caderno de anotações. Só que, no dia a dia, notebook é muito mais usado para cadernos de anotações do que para o computador portátil. Nós utilizamos a palavra laptop com muito mais frequência. Não é que notebook está errado, mas se você for a única pessoa dentre si utilizando aquela palavra, não vai fazer sentido, ok? Então, utilize laptop ao invés de notebook. Assim, você evita qualquer confusão. Ok. Eu vou passar três palavras. É sempre três. Eu procuro não passar disso, porque senão você provavelmente vai esquecer. Próxima palavra, depois de notebook, é outdoor, ok? Outdoor. Nada de outdoor. Também não é ó. Out. T bem seco. Door. Com o. Não ó. O. Outdoor. Ok? Essa é clássica. Todo mundo sabe que outdoor é aquele lugar onde tem alguma propaganda externa, né? Bem grande. Em um lugar onde tem bastante fluxo de pessoas ou carros. Porém, não sei como essa palavra ficou popular no Brasil. Se você usar a palavra outdoor em inglês, simplesmente quer dizer algo que é do lado de fora. Normalmente, outdoor. Outdoors com S no final, né? No plural, quer dizer um lugar mais selvagem, um lugar fora de casa, longe de civilização. Por exemplo, você vê que uma pessoa diz Eu adoro passar um tempo na montanha, na praia, fazer alguma coisa fora, em contato com a natureza, entendeu? Então, outdoor normalmente significa isso, né? Do lado de fora. E nunca, jamais, quer dizer, aquele outdoor que a gente conhece. Em inglês, nós chamamos aquilo de aquilo de billboard. Ok? Billboard. Uma palavra só, escrita tudo junto. Billboard. Sem segredos. Então, notebook. Esquece, vamos usar laptop de agora em diante. E ao invés de outdoor ou outdoor, nós utilizamos billboard. Ok. Então, qual é a terceira palavra? Clássica também. Tem tudo a ver com isso que eu acabei de passar, com essas duas últimas palavras. Dá pra você utilizar isso praticamente em uma frase só. Shopping. Ok? Quando uma pessoa fala shopping, ela pensa naquele centro comercial, né? Cheio de lojas e tal. Porém, shopping é só uma parte da palavra em inglês. Então, se você falar a palavra shopping, querendo dizer o centro comercial, você vai estar esquecendo do restante da palavra. Por quê? Tem duas opções. Se você utiliza o inglês americano, shopping mall, é o correto, ok? Shopping mall. Ou o inglês britânico, shopping center. E é center C-E-N-T-R-E Escreve center e não center, ok? Center. Shopping center. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Sim, no inglês americano, você pode tirar uma das palavras e encurtar, só que a palavra que você tira é justamente shopping. e fica só mall, ok? Então, se você quiser falar nos Estados Unidos, ah, eu vou pro shopping, você pode falar que você está indo pro mall ou pro shopping mall. Normalmente, mall é mais utilizado. Já no Reino Unido, com inglês britânico, você tem a opção de falar shopping center. E só isso, ok? Não dá pra tirar o shopping e deixar só o center. E não dá pra tirar o center e deixar só o shopping, ok? Deixar só o shopping, a palavra shopping em si, sem nada, ela significa simplesmente ir às compras, fazer compras, atividade de comprar coisas, ok? Então, vamos lá. Revisando. Número um, você lembra qual palavra que eu citei antes? A primeira. Ao invés de notebook, utilize laptop. Ao invés de, qual é a segunda? Outdoor. Ao invés de outdoor, utilize billboard, ok? E a terceira que eu acabei de citar é, ao invés de shopping, utilize shopping center, shopping mall, ou então somente mall. That's it! Se você tiver alguma dúvida sobre pronúncia inglês, estratégia, vocabulário, gramática, qualquer coisa que seja, coloque aqui embaixo, dê um joinha no seu próprio comentário e quem sabe eu respondo num próximo episódio. Se você não faz parte dessa nossa turma do inglêsjá.com, você pode se inscrever aqui embaixo nessa seção, na descrição, tem um monte de coisa legal escrita aqui embaixo que você pode explorar também. Assine o nosso canal e eu te vejo logo, logo. See you later. Take care.